Aí, Instituto RZO, Família Brooklyn Sul, Consequência, rapaziada firmeza, assim que é e sempre vai ser assim, procedência até o fim. Filme triste, que me fechou. Assim que tem que ser. Assim que é, assim que é. Olha aí, nós nativos. Demorou, Jão. Demorou, Jão. Demorou, 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 Jão. Tá nóis nativa. Pode crer, vários malucos novamente. É, espírito, assim que é, ainda é a mesma coisa que eu vi. Já voltou até, pois eu sei, catafoupa. Quero ver quem vai recorrer, vai resolver. Melhor então é não dar sopa. Pode crer, viu? Com a mente a poita, fico a solta no rap. Então cresce, autoestima na rima. Não é só a roupa, confere quem ensina. Jesus conduz e determina. Ficou aqui na vila, vila meira, homina. A gente não é chance, domina, espera nem. Sem sabote, a vez. Jão de abaradia. Jão de não importa. Incomoda, foda o som. Se é da Conde, não esconde. Se é do Fluxo, não se ilude. Espirituba tem os mano e tem nóis. É atitude. Você já tá ligado, ó. E polícia não tem dó. Você vai ver o que é aquilo. Espirituba na vila. Castiga sem dó. Espírito nos pega só. Já cansei de alguém. Pode aqui, pode ali. Tá cada vez pior. Então confira. Meu rap é assim. Sentimento na rima. Olhe na ferradura. A vida é dura, insegura. Me lembro do tempo da fartura. Que eu não entendo. Saudade me perturba. Cadê? O pano do rolê morreu. Porque você vai ver, não tem porquê. Sempre o mesmo motivo. Porque o governo quer poder. Poder e dinheiro. Por cada puteiro, futebol. Cobre o direito dos homens, como um lençol. Novela das sete aí. Cobre o das mulheres. O sistema sabe onde inverte. Confere, confere. Só tem vaga pra trampar. Na polícia militar. Corrupção vai aumentar. Os mano vai arreventar. Então vamos esperar um bom lugar. Assim não dá. Ser mundo de nós, menos é sem a questão. Estrada, Martínez, gentil, salabrão, união. Fica sendo a chave do problema. Sem ciúme, sem inveja, sem intriga. Enfrenta. A polícia ensinou que a justiça é sem valor. Somente quem te ama por você. Nosso senhor então assiste. Pode crer. Filme triste. Periferia, se mesmo não resiste. Periferia, se mesmo não resiste. Pode crer. Nem tudo que cai do céu é sagrado. Em perito, barabila, castiga sem dó. E se nos pega só. É já cansei de ouvir. Bote aqui, bate ali. Tá cada vez pior. Em perito, barabila, castiga sem dó. E se nos pega só. É já cansei de ouvir. Bote aqui, bate ali. Tá cada vez pior. Vejo na flor. É sim que é vacilão. Não pare em pé. Vários manos vão na fé. É muita treta. E o mundo não. Então é perigoso como um alçapão. Trago ou eu sinto a falta de vários irmãos. Se liga na missão. Coisa do coração. O sofrimento traz a razão. No fim, quem vai rir melhor? Periferia segue então. E quem eu sou? Eu não sei. Não importa. O que importa é o respeito. O respeito. Você chegou respeitou. Se fumou, eu não sei. Mas eu respeito. Eu respeito. Então admiro os ladrões. Tudo irmão. Mas no crime eu não entro. Eu não entro. Então vou seguir por aí. Sempre assim. Humildão daquele jeito. Fala aí. Qual é que é? Ah. Malandre, não ladrão. Aqui é leão. Eu tenho as cor no céu. Chega. Bem melhor. Eu vou correr pelo CEP. Ou vou correr pelo RAP nacional. Moroma. Aí. O direito dos irmãos tem que ser respeitado. Morocos. Aí. O direito de ir me sem ser discriminado. É normal. Aí, ó. Mano, queria um dia te trombar. Você e sua mina sossegada. Ah. 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 Aí. Me quer comprar. Me gosta ganhar dinheiro. Dinheiro. Money. Money. Dinheiro. Money. Money. Dinheiro. Money. Dinheiro. Dinheiro. É só vocês. É só vocês. Eu quero ouvir. É assim que é. É assim que é. Sempre vai ser assim. É grande estilo louco. Deixa eu ter aquilo. RZO. Caraca puta e só. Ah. Que desasia. É o Leão. É o Leão. É o Leão do Instituto. Agora se é. Amém.